Carta de Paulo a Filemón Eu, Paulo, sou prisioneiro por causa de Cristo com meu irmão Timóteo. Escrevo essa carta a você, Filemón, meu bom amigo e companheiro na obra, e também a nossa irmã Áfia, a arquipo verdadeiro guerreiro e a igreja que se reúne na sua casa. O melhor de Deus para vocês, bênçãos de Cristo sobre vocês. Toda vez que seu nome é citado em minhas orações, eu digo, graças a Deus. Tenho ouvido que você ultrapassa os demais cristãos no amor e na fé que tem em nosso Senhor Jesus. Continue orando para que a fé que temos em comum continue a se manifestar nas coisas boas que fazemos e que as pessoas reconheçam Cristo em tudo isso. Amigo, você não faz ideia de como me sinto bem sabendo desse amor, ainda mais quando vejo a sua hospitalidade para com os irmãos. É pensando nisso que eu vou pedir um favor a você. Na condição de embaixador de Cristo e agora prisioneiro por causa dele, eu não hesitaria em ordenar se fosse necessário, mas prefiro fazer um pedido pessoal. Aqui na prisão, adotei um filho, digamos assim. E aí está ele, entregando pessoalmente essa carta. Onésimo, antes ele era inútil para você, mas agora é útil para nós dois. E eu estou enviando de volta a você, mas com isso me sinto como se tivesse amputado um braço. Eu queria mantê-lo aqui. Enquanto você se esforça para ajudar a ir livre e eu aqui dentro preso por causa da mensagem. Mas eu não quis fazer nada sem o seu conhecimento, nem obrigá-lo a praticar uma boa ação sem estar disposto a fazê-la. Talvez tenha sido melhor que você o perdesse por um tempo. Você o está recuperando agora com uma vantagem. Não mais como um simples escravo, mas como um verdadeiro irmão em Cristo. Foi o que ele significou para mim e será muito mais para você. Portanto, se você ainda me considera um companheiro, receba-o de volta como se recebesse a mim. E se ele estragou algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Esta é a minha assinatura pessoal. Paulo, assuma essa dívida. Amigo, faça-me esse grande favor e você fará isso para Cristo, mas também fará bem ao meu coração. Conheço você o bastante para saber que me atenderá. E imagino que fará ainda mais do que pedir. A propósito, deixe um quarto preparado para mim. Por causa de suas orações, espero ser seu hóspede outra vez. Epáfras, meu companheiro de cela na causa de Cristo, manda saudações. Também meus colaboradores, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Tudo de bom para você, da parte do Senhor Jesus Cristo. Era muito comum Paulo ditar suas cartas, como aquela enviada à Igreja de Colossos, provavelmente na mesma época que a carta de Filemón. Mas essa, dirigida a um membro da Igreja de Colossos, foi escrita de próprio punho. Uma mensagem de caráter privado, de homem para homem. Um assunto que não dizia respeito nem ao amigo escrevente. Nessa carta, ele arrisca sua relação pessoal com Filemón a favor de outra pessoa. Onésimo. Filemón, como a maioria dos homens prósperos, possuía escravos. Ele vivia em Colossos, cidade pequena e multiétnica, situada na atual Turquia. Depois que ele se tornou um seguidor de Jesus, muitos dos que faziam parte de sua casa, família, empregados e escravos, também se tornaram cristãos, pois os membros da casa em geral seguiam a religião do patriarca. Onésimo, escravo de Filemón, aparentemente havia se convertido, talvez apenas de nome, mas acabou fugindo e viajando centenas de quilômetros até chegar ao lugar em que Paulo estava preso, e lá se firmou na fé. E por um milagre da graça, Paulo e Onésimo conversaram. A habilidade de Paulo como missionário e a profundidade da sua compaixão como pastor, provavelmente estavam por detrás de seus esforços para persuadir Filemón a abrir mão da condenação e oferecer reconciliação. Onésimo, que antes estivera com raiva por causa das correntes da escravidão, e com um coração cheio de ódio e amargura, encontrou a liberdade interior que o amor de Cristo traz, e acabou descobrindo uma maneira de expressar esse amor, servindo a Paulo. Pela primeira vez na vida, Onésimo era um homem inteiro, útil. Mas aí estava o dilema de Paulo. Ao permitir que Onésimo ficasse com ele, Paulo seria cúmplice do crime contra Filemón, e contra o governo romano, a escravidão era legal e protegida pelas leis do Império Romano, pois toda a economia do Império estava baseada no sistema escravocrata. Por isso, se Onésimo voltasse para o seu senhor, haveria possibilidade de punição, açoitamentos horríveis e talvez até mesmo a morte. Paulo deve ter compartilhado sua angústia com Onésimo, gastando longas horas para tratar do que deveria ser feito, e orando para pedir coragem para tal. Finalmente a decisão foi tomada. Paulo disse a Onésimo que ele deveria voltar para Filemón. Paulo escreve uma carta a Filemón em que explicava o que tinha acontecido. Certa manhã, Onésimo se levantou, pegou a carta e voltou ao seu proprietário. Ao chegar a Colossos, Onésimo caminha até a casa de Filemón, onde passaram tantos anos infelizes. Em um momento, ele estaria à mercê do seu dono. A carta de Paulo era a sua única esperança. Ele a entregou a Filemón que a leu. Na carta, Paulo agradecia a Deus que Filemón era um homem que reconhecia a conexão entre o amor a Deus e o amor aos homens. Nesse momento, Paulo estava preparando Filemón para o que estava prestes a pedir a ele. Que se envolvesse em um novo tipo de ação cristã. Mas não seria de todo inesperado que Filemón fizesse o que Paulo estava para lhe pedir. Pois o apóstolo sabia que tipo de homem era Filemón em Cristo e que tipo de nova vida a que ele fora conduzido. Este homem a quem você chama de escravo, disse Paulo, não é mais o mesmo de quando eu o conheci. Eu o conheci como um filho na fé. Eu sou um pai para ele e ele é um filho para mim. Ele se tornou útil tanto para você quanto para mim. Eu vejo a mim mesmo em Onésimo Infeliz com a minha vida Irritado com as autoridades Rebelde e com vontade de fugir E assim me tornei um fugitivo Correndo de Deus A distância que eu me coloquei de Deus Não é geográfica, mas espiritual Estou separado do meu verdadeiro lar Mas aí então Um milagre da graça acontece Enquanto ainda estou num país distante Desperdiçando a vida Fui levado providencialmente a Jesus Cristo O representante de Deus Nele encontrei o perdão Encontrei aceitação Encontrei amor Encontrei libertação da minha culpa Do meu medo Da minha alienação E de repente Esse fugitivo inútil Tornou-se em alguém útil Inteiro Imagine que essa carta é a respeito de você O nome de Onésimo é apagado do texto E aparece o seu Quando você se descobrir Tão completamente aceito e restaurado Você se tornará útil para Deus e para os outros Aceitando-os E amando-os E perdoando-os Como seu status de escravo fugitivo Restaurado afeta a sua visão de relacionamento com Deus Em que medida os outros Em que medida os outros como fugitivos restaurados afeta sua visão sobre eles Como você deveria receber os fugitivos que retornam E amando-os Como Deus os recebe Senhor amado Ajuda-me a nunca esquecer da minha vida anterior A vida de um escravo fugitivo Tão distante do teu coração Traga-me a lembrança como tu providencialmente me encontraste naquele país distante E como graciosamente me trouxe para casa Ajuda-me Senhor a lembrar com saudades do meu retorno Ajuda-me a reviver toda a graça e bondade que fizeste cair sobre mim como chuva E nessas lembranças Me ajude a ser o mesmo para os outros Que estão voltando para ti Dando um passo tímido Incerto Um passo de cada vez Obrigado Jesus Obrigado porque o Senhor fez um caminho Entre nós e o Pai Obrigado porque o Senhor se tornou o caminho Que liga nós pecadores Senhor E nos dá acesso ao Pai Obrigado porque pela tua graça nós fomos encontrados E fomos salvos E alcançados por ti Obrigado por lembrar Senhor De simples escravos como nós E nos transformar Senhor Em pessoas livres Em filhos O Senhor nos transformou de escravos a filhos Filhos amados E o Senhor renova e reativa A nossa identidade de filho Obrigado Pai O Senhor nos transformou de escravos a filhos O Senhor te transformou de escravos a filhos E o Senhor te transformou de escravos a filhos